A Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento ilegal e focos de incêndio na Amazônia, completou seis meses de atuação. Vamos conversar sobre esse assunto com Glauco de Queiroz. Glauco, qual que é o balanço até agora? Bom dia pra você. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. Essa operação é coordenada pelo Ministério da Defesa com o emprego de militares das Forças Armadas e agentes de outros órgãos, como a Polícia Federal e o IBAMA, por exemplo. Até o momento, eles já combateram mais de 7.500 focos de incêndio na Amazônia Legal. Segundo a pasta, foram mais de 50 mil inspeções e patrulhas, incluindo bloqueios e controle de estradas. Mais de 99 mil hectares de terra foram embargadas e o valor das multas e termos de infração passa de R$ 1 bilhão. Também foram emitidos 183 autos de prisão em flagrante. Foram prendidos ainda 178 mil metros cúbicos de madeira ilegal, além de armas, munições e drogas. A Operação Brasil, Verde Brasil 2, foi deflagrada em 11 de maio deste ano para combater focos de incêndio, desmatamentos e também garimpo ilegal na Amazônia. Já teve a prorrogação autorizada para até o dia 30 de abril do ano que vem. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.